Fala seus lontra! Galera, tamo aqui pra amar a pescaria E cê imagina um calor Meu Deus do céu Chegamos agora a pouco aqui na beira do barranca Riozão tá aí, ó Para a mata ali, ó Olha o Guidinho É isso aí galera Tamo aqui pra amar a pescaria E bora pegar uns peixes brutos aí Hoje eu vou educar esses peixes aí, viu Vamos educar eles Queria mandar um forte abraço aí a todos Que nos acompanham Meu tudo de bom Aí galera, olha o barranca do rio aí, ó Uma sombrinha aqui que nem achou Meio falhada, mas tem Tá calor demais, gente Deus o livre, olha o rio aí, ó Tacamos mulinetinho na água O perigo já tá puxando Não é água Aí galera Bora pescar É isso aí galera E bora pescar Iwaba top E aí E aí R$&&D for now E aí 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 riozão nossa, hoje está parado hoje está uma beleza, galera olha a hora nisso amarrou vamos ver o que é bom pegou vamos ver, galera olha aí, galera cara essa é a Piraíba essa aqui é a Piraíba, galera olha o tamanho da bichinha deixa eu pegar ela aqui essa é legítima fi, essa daqui dá até de mais de 100kg vê que bonito vamos ver se é ela mesmo aí, galera rapaz não a barba chata mesmo aí, galera olha que bonito olha que coisa linda do peixe rapaz do céu invega, bambu olha aqui aí vai dar uma a terça é você eu vou oferecer esse peixe para você, cara aí peraí vou tirar o anzol dela aqui desce aqui vou tirar o anzol dela tomar cuidado com esse bicho estranho raspa tudo que carregado, hein velho aí, galerinha olha aí, ó olha que peixe bonito, ó olha só coisa linda, hein mas vamos dar uma pausada aí, Guido para nós tirar umas fotos e aí, seus londros olha aqui, ó Guidinho vai meter ela na água lá, ó aí, galera ó vai pra vida, vai aí, crescemos ai, bicho bruto tem uma fitinha é isso aí, galera a pescaria só está começando, viu bora pescar ali, ó agora vai começar aí, gente ah, pelo amor de Deus, rapaz é, ó foi tirar a salva de mim não pegou mais nada Guido marrom aqui, galera mas levou para o enrosco põe um mandíguido aí, galera ó levou para o enrosco caramba, hein olha aí, galera na hora que ele soltar ele nem volta a filmar ó, Guido vai, mas desce para baixo vamos ver se solta, galera e é grande, hein Guido desce para baixo aí que ele solta engaixou em um bonito, hein Guido ele está lutando aqui, ó mas saiu e voltou não ele deve ter dado uma passada aí é um tronco alguma coa aí, galera vai para o enrosco, velho puxa e vai para o enrosco que din, verga bambuzi é difícil tirar da água, hein não teve jeito não teve que arrebentar levou para o enrosco nem boca não foi embora só o toquinho aqui bora lá puxar outro olha aí, galera olha, nesse cenário aqui que coisa linda aí, galera Guidinho já enroscou aí de novo, hein Guidinho arrumou um barco aqui nem montei queima em cima e estamos lançando olha lá, galera rapaz do céu tem peixe demais nesse lugar olha onde pulou peixe muito grande aí estamos aqui tem, mano o sol está indo embora olha onde pula ó é muito peixe pula demais, gente olha aí que coisa maravilhosa bonito demais a varinha está na água aí, galera rapadura é doce mas não é mole não aí que espéi dá uma olhada nesse aqui, galera é isso aí galera mas como pula peixe eu estou impressionado como pula peixe olha que coisa linda olha tem peixe demais, galera mas hoje não está muito bom a lua não está muito boa mas já saiu um peixinho bom aí de couro vamos ficar até mais tarde hoje, né vamos ficar até de noite vamos ver o que Deus prepara aí vamos ver se nem puxa um bruto aí o guia de marrom ali mas deu nem pro começo tem que acertar um é isso aí tudo de bom bora pescar deixa a frição cantar solta a frição vai quebrar não, rapaz não, não quebra não vamos ver o que é galera vamos ver é louco tá vindo tá vindo amuletinha você veio soltar a frição um pouco tá solta, viado aí tá lasca enverga bambu enverga bambuzinho aí Guidinho não tá dando conta não vamos ver galera o que que é cansa o peixe cansa o peixe chabar o peixe pesado aí ó arruma deixa eu pegar no barco não é um peixe bom você morrou aí deixa aí deixa brigar é assim mesmo trabar o peixe ó a varinha galera ó enverga bambu eita lasca bateu no barco aqui tá batendo vamos ver galera trabar o peixe aí galera ó Guidinho dos tecrados tava na hora hein pesado tá lasca olha o barco aqui viado não deixa vir no barco não o louco juliazão o louco Guidinho olha que peixe velho peixe onça galera olha aí o tamanho o tamanho do bruto vem mais pra cá Guido que eu pego ele aí galera olha aqui tá lasca Guido chama pega ele aí pega embaixo aí galera olha o tamanho do peixe velho ah louco rapaz que peixe bonito olha que peixe bonito Guido esse é o barco de um dia bonito hein galera vai tirar o anzol da boca dele aí engoliu uns capatão só se rebentasse é isso aí galera vai tirar o bicho aqui aí galera olha o tamanho do bruto aqui pegar o bichão aqui olha o bicho bruto galera mandar esse peixe aí a todos inscritos do canal aí ó aí pra vocês aí galera olha que peixão bonito isso aqui vai pra vida não é nada no bicho aqui deixa eu dar uma oxigenadinha deixa eu dar uma oxigenada uma vez pra vocês verem aqui ó bonito bagrão vai pra vida Guido vai pra vida deixa ele dar uma oxigenada que ele brigou bastante rapaz rapaz mas brigou mesmo esse daí agora ele vai embora tchau obrigado é isso aí galera Guidinho verboa hein Guidinho tudo de bom vamos pescar mais galera só tá começando aí seus acendemos o foguinho aqui tá doido penelão longo demais galera aí ó esse peixe tá pulando ali hein muito peixe nesse rio aí galera o sol já foi embora tivemos que improvisar um foguinho aí que deu meu livro que tanto de penelonga aí galera ó tá tentando engolir desligo seu lar ai perdeu ai perdeu querido linho vai recuai vai recuai é mais recuí tá pulando tá pulando é muito grande tá tentando engolir levanta aí pra mim ver trai aqui vamos ver vamos ver deixa eu ver aqui mostrar aqui aí galera olha o que ele tá usando de isque aqui é ele tentou ele abocanhou errado dá uma olhada aqui ó abocanhada aqui dele galera ele abocanhou errado daqui ó mas é isso aí bora lá bora pescar aí ó é bom pegou amarrou um aí um louco rapaz vai menino e aí o que é que é aí ó aê caiu um bitelo eita tá brabo hein o que é isso aí rapaz um trem meio pintado meio não é não meio pintado peixe bonito é bom na pescaria é nóis galera dá uma olhada no bruto ai ai o bicho saiu pulando calma calma filhinho vou te soltar rapaz 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 que peixe bonito aí galera olha aí ele tem umas pintinhas galera não sei o nome desse peixe não aí ó bagre branco vai pra vida aqui galera ó e é isso aí galera foi pra vida tem mais um aí galera a minhoquinha aqui ó tá andando na beira do barranco rapaz peixe é doido rapaz aí galera ó minhoquinha tacar aqui agora chumbo 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 que vem aí galera ó só deixar aqui e soltar a frição viu pra não escutar tudo de bom galera bora pescar aí seus irmãos estamos finalizando uma pescaria aqui ó vamos lá na praia apaguemos o fogo aqui e é isso aí galera e aí seus irmãos finalizando uma pescaria aqui galera peguemos peixinho bom hoje rapaz hoje deu brincadeira foi boa hein e é isso aí galera desde já quero agradecer a todos os inscritos do canal aí que Deus possa estar abençoando a cada um de vocês e tudo de bom a ponte a ponte do rio Kiká tá doido vem cá rapaz rapaz o cara dá um errado aqui aí aí galera aí olha aí ó 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 Obrigado.